Penso que o trabalho vai ser muito satisfatório, tanto para quem o produziu, como para quem vem. Por outro lado, este ano começámos a trabalhar com as escolas mais cedo, com algumas, que fizeram a experiência de elas próprias serem criadoras de ficções. E eu acho que isso vai ser uma descoberta, até porque são eles os futuros autores, não é? Temos que pensar no fólio daqui a 50 anos, quem é que cá virá. Temos o Seminário Internacional, que vai ser no último fim de semana, também já temos bastantes inscrições, e as tertúlias todos os dias, ao fim do dia, ao fim da tarde, antes do jantar, penso que vão permitir uma certa reflexão. Além disso, uma das tertúlias fará uma homenagem ao pensamento utópico pedagógico português no século XX, nomeadamente ao Delfim Santos, ao Rui Grácio, ao João dos Santos, e a um homem que ainda, felizmente, está vivo entre nós, o Arquimedes da Silva Santos. Eu acho que essa vai ser uma ocasião histórica para todos nós.